Versículo 26 Mais uma vez meus amados, nunca é demais falar, preste bem atenção, preste bem atenção, é uma mensagem expositiva Fico muito feliz que muitos irmãos já dizem, né? Passou mensagem expositiva, é a melhor, melhor tipo de mensagem para ensinar a igreja Fico muito feliz com isso, porque isso é verdade Não desprezando as outras maneiras de trazer mensagem É, nós temos que falar o que é correto Glória a Deus igreja Meus amados, só um pequeno resumo aqui do capítulo 14, 13, do 12, do 13 e da primeira parte do 14 que nós vimos semana passada Bom, no capítulo 14, Paulo está tratando Ele está tratando sobre o mal entendido de que, o que é ser uma pessoa espiritual O que é ser uma pessoa espiritual? Tem a ver com os dons? Tem a ver com algum tipo de dom específico? E Paulo ensina que, todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus e louva o nome do Senhor Jesus, o faz pelo poder do Espírito Santo Ainda mais no contexto de perseguição Ao afirmar que Jesus é Senhor, ah meu querido Só estando cheio do Espírito Santo mesmo E Paulo disse que, todos estes, mesmo recebendo um dom específico, um dom diferente Todos eles beberam da mesma água e foram batizados no mesmo Espírito E aí eu expliquei para os irmãos a diferença Entre ser batizado, cheio do Espírito Santo e receber os dons do Espírito Santo O grande problema que muitos embolam a cabeça aqui no livro de Atos, que é um livro histórico Registra duas experiências ao mesmo tempo Os apóstolos, por exemplo, no capítulo 2 Os apóstolos já eram batizados no Espírito Já tinham uma experiência com o Espírito Santo Mas receberam o dom de línguas e foram cheios do Espírito Ali eles recebem o dom, que era o sinal, o cumprimento da promessa lá de Joel Paralão em outras línguas, profetizarão e tal E foram cheios do Espírito Mas batizado, que tem a ver mais que com iniciação Ser iniciado no Espírito, eles já eram E alguns confundem também, porque às vezes acontecem três coisas ao mesmo tempo Por exemplo, o Cornélio O Cornélio se converteu a Cristo sem antes, Pedro, completar a sua pregação Se converteu, foi batizado e como evidência do batismo o dom de línguas E também, provavelmente, o texto não fala especificamente, não estou lembrado aqui Eles passaram pelas águas também e foram cheios do Espírito Então tem que tomar cuidado Entre fazer a diferença entre dons, ser batizado e ser cheio do Espírito Santo E no capítulo 12, Paulo mostra a soberania de Deus em dar para cada um o dom que ele quer Deus é soberano, amém, meus amados? Deus é soberano e vai dar para cada um de nós o dom que ele quer E diante disso, Paulo usa uma figura de linguagem que é A respeito do corpo humano Quem é pé não pode achar que não faz parte do corpo porque não é mão E quem é olho não pode se insuberbecer porque é olho e não é orelha Então, baixa estima e autoestima por causa de dons, Paulo proíbe isso Isto é pecado Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor Amém, meus amados? Tudo que nós temos é presente de Deus e Deus é soberano para distribuir cada uma dessas coisas E Paulo termina o capítulo 12 falando Busque os melhores dons Busque os dons espirituais Mas eu vou mostrar o como buscar Como buscar, por que buscar e como exercer os dons Capítulo 13 Paulo escreve acerca do amor E ele fala, ainda que eu seja pleno do dom de línguas Ainda que eu fale tudo Todas as línguas dos homens e dos anjos Alguns falam que Paulo está querendo dizer Paulo não está falando que isso existe não Paulo está falando, né Ainda que eu falasse, né Ainda que isso existisse Eu não seria nada Não é isso que Paulo quer dizer Isto existe e Paulo está querendo dizer o seguinte Ele não está querendo falar sobre existência ou não Ele está querendo falar sobre plenitude Ainda que eu fosse pleno no dom de línguas Fosse pleno no dom de profecia, conhecimento Ainda que eu fosse pleno nos dons de misericórdia De dar tudo aos pobres, dar a vida a alguém Se não for caracterizado, motivado Condicionado pelo amor A pessoa que possui o dom E exerce o dom Não vai ser nada É isso que Paulo quer dizer no capítulo 13 Então Paulo fala Busque o dom Mas entenda Você pode ser pleno nos dons Mas se vocês não tiverem amor O dom não vai ser nada para você Não vai produzir lucro nenhum diante de Deus E Jesus deixa bem claro Que no último dia Você sabe que vai acontecer De muitas pessoas que exerceram dons E fizeram a coisa acontecer Tem que tomar cuidado Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa E todos nós devemos ser cheio do Espírito Santo Amém, meus amados? Mas o dom espiritual Deus dá soberanamente Devemos buscar E Deus vai dar Às vezes alguns dons aparecem Porque as pessoas pararam de crer Por causa da bagunça Por causa do exagero Por causa da confusão Ou simplesmente porque É um crente que não está interessado em nada mesmo E aí a coisa Deixa de existir mesmo No meio da igreja Devemos buscar os dons espirituais Motivados Condicionados Caracterizados Condicionados Pelo amor Porque o amor é eterno Paulo fala isso O amor é eterno, gente O amor vai até a eternidade E ele termina falando o seguinte Até a fé e a esperança e o amor Vão desaparecer O amor é maior do que os três Nas três virtudes cristãs Fé, esperança e amor O amor é o maior de todos Glória a Deus, igreja E devemos Fazer tudo Pedindo a Deus Pai Que eu trabalhe para o Senhor Que eu faça tudo Mas Que seja por amor Meus amados Podemos fazer A obra de Deus Por tantas motivações Baidade Tantas outras coisas Aquela vontade de estar certa Aquela vontade de aparecer Ou simplesmente Um senso de ativismo E aí eu tenho que agir Tenho que fazer Salvação pelas obras Eu tenho que frutificar Para ser salvo Muitas motivações erradas Podem aparecer no coração A respeito De exercer o trabalho Para Deus Usando algum dom Paulo começa o capítulo 14 Dizendo o seguinte Olha, busque os dons Tendo o amor Como condicionador Aí Como algo que vai Regular Tanto a busca Quanto o exercer E Paulo tem a preferência Por um dom Profecia E aí eu expliquei Profecia para Paulo Tem um aspecto Muito amplo Tá Muito amplo Que envolve De uma maneira geral Trazer a palavra de Deus Trazer a palavra de Deus É profetizar Para Paulo Né Tem um aspecto Muito amplo Que envolve Várias coisas Como pregar Né É bem complicado Determinar Mas De uma maneira Bem ampla É levar A palavra De Deus Né Condicionada Pelo Espírito Santo Através Da nossa caminhada Com Deus Através Do nosso estudo Através Da nossa experiência E o Espírito Santo Vai tocando A nossa vida E de repente Você prega De repente Você dá Você dá testemunho No meio dos irmãos E assim vai O culto O culto deve ser Um culto Onde todos Vão entender Onde todos Vão cultuar Onde todos Vão ser edificados O que não estava acontecendo Na igreja de Corinto Estava usando O dom de línguas Para se exibir E para adorar o dom Isso é um erro Que as vezes A igreja comete Graças a Deus Pela renovação espiritual Que aconteceu Na rua Azusa Mas com o passar do tempo A própria igreja Começou a adorar Os dons Começou a idolatrar Os dons Isso é pecado E as mesmas coisas Que aconteceram Na igreja de Corinto Aconteceram Em várias comunidades Por aí E acontece Já aconteceu Aqui na igreja Batista Hermão Também Infantilidade Essas coisas Tem que tomar cuidado Os dons São ferramentas Glória a Deus Igreja Os dons São ferramentas E aí Dessas ferramentas Para o culto Para o culto Para a reunião Dos irmãos A profecia Falar a palavra de Deus Pregar a palavra de Deus É isto Que deve ser buscado Para a igreja Pela igreja Aí Paulo ensina Sobre o dom de línguas Por que Não Dom de línguas No meio do culto Por que Porque o dom de línguas É uma oração É um louvor individual Se não tiver interpretação Não serve Para o coletivo Não serve Não vai servir Meu querido Não vai trazer edificação Porque ninguém vai entender Paulo mesmo diz Que quando ele orava em línguas O espírito dele Orava de fato E ele fala Que orar em línguas É muito importante Para ele Tá Mas ele fala Eu prefiro No meio da igreja Falar cinco palavras Que vocês vão entender Do que dez mil Porque as que eu falo Em línguas O meu individual Eu estou orando A Deus Meu espírito Está orando De fato Mas a minha mente Não está Frutificando Eu não estou Entendendo Estou orando Estou agradecendo Louvando a Deus Não sei Mas a minha mente Está infrutífera Então temos aqui Algo Muito maravilhoso Acerca Do louvor Acerca Das divisões Que existem Na parte material Humana Né Temos aqui O nosso corpo Mas temos uma parte Que nós não podemos tocar E Paulo diz Que quando a pessoa Ora em línguas Ela está orando A Deus Mesmo sem entender Glória a Deus Igreja E Paulo diz Que isso é muito importante Mas para a igreja Para as reuniões Se não tiver interpretação Não é Não é E aí Paulo Fala o seguinte Olha As línguas Meus amados São sinal de juízo Para os descrentes Pastor Se é sinal de juízo Então vamos falar em línguas Porque os descrentes Vão ver Não meu querido É sinal de que Quando Deus Não se comunica bem Com a humanidade Propositalmente E isso a gente vê Várias vezes na escritura O próprio Jesus fez isso Não é sinal bom Tá É o último sinal Meus irmãos Eu não sei como você está Levando sua vida cristã Mas se Deus está silenciando Para você Se sua mente está cauterizada Se realmente A coisa está meio atrapalhada É o último sinal Você vê isso claramente Quando Jesus Começa a ensinar Por parábolas Aquilo ali Não era Olha que bonitinho Jesus está ensinando Por parábolas Para a pessoa entender Não era isso Meu querido Não era isso Era sinal de juízo Era para não entenderem Os discípulos Perguntaram a Jesus Por que o Senhor Está ensinando Por parábolas Jesus fala Para vocês Vai ser dado Conhecer os mistérios Para vocês Mas para este povo Não Eles vão ouvir E não vão entender Vão ver E não enxergar Para que sejam endurecidos É juízo já Cuidado meu querido Paulo cita O profeta Isaías Isaías Capítulo 28 Isaías falando Para o povo de Israel Olha É Deus falando Através de Isaías Vou falar com vocês Através de um povo Outras línguas E nem assim vocês Não escutarão E aí o juízo virá Não vai ter retorno E foi o que aconteceu Aliás o ministério De Isaías Foi um ministério De endurecimento De coração Ele veio Para profetizar A anunciar A anunciar O caminho Do Senhor Mas Deus Avisou para ele Logo de cara O seu ministério Não vai ser Frutífero Vai E endurece O coração Deste povo Meu querido Irmão Toma cuidado Toma cuidado Com a situação Do seu coração Toma cuidado Porque quando a palavra De Deus Começa a te endurecer A profecia Começa a endurecer É um mau sinal É um mau sinal E Paulo diz Que quando As línguas São usadas Para o povo De Deus Esse tipo De descrente Que teve o primeiro Contato com a profecia E eles não creram Um tipo De descrente Diferente É o último sinal Contra Antes do juízo Então Paulo está dizendo Ali olha As línguas São sinais Para um tipo Certo tipo De descrente Aquele que ouviu Não está dando importância Agora Os descrentes Que chegam E visitam A igreja Não é papel Da igreja Falar com enigmas Com parábolas De forma que eles Não vão entender A igreja tem que Pregar claramente Então é neste aspecto Que Paulo diz Que línguas São sinais Então ele fala Não seja infantis Sejam adultos Sejam infantis Inexperientes Acerca da maldade Agora Acerca no entendimento Bíblico Acerca na aplicação De línguas No meio do culto Sejam adultos Está dando para entender Meus amados Glória a Deus Igreja E aí Entramos No versículo 26 Então Vimos que Devemos fazer A diferenciação Entre batismo Ser cheio E dons espirituais Às vezes Três experiências Acontecem ao mesmo tempo Duas experiências Geralmente Quando a pessoa Fala em línguas Ela é cheia Do Espírito Santo A fé é revigorada A esperança O amor E o quebrantamento É revigorado Glória a Deus Igreja Então Acontece simultaneamente O enchimento E o falar em línguas Glória a Deus É uma experiência Individual Mas aí Vimos também Que devemos ter o amor Como condicionador Com aquele que vai Dando os parâmetros E limitando O exercer E o buscar Dos dons E dando a motivação Correta E vimos também Que a profecia É mais importante E o dons de línguas Pode ser usado Contanto que tenha Interpretação E aí Paulo Versículo 26 Ele vai aplicar Isso para o culto Tá Ele vai aplicar Isso Para a hora Que os irmãos Se reunirem Versículo 26 Eu vou lendo As partes E explicando Tá Vamos terminar Este capítulo Hoje No nome De Jesus Portanto Irmãos Portanto Que diremos Irmãos Quando você Se reúne Cada um de vocês Tem um salmo Uma palavra De instrução Uma revelação Uma palavra Em língua Ou uma interpretação Ao corpo de Cristo Aqui funcionando Na hora do culto Segundo seus dons Tudo seja feito Para a edificação Da igreja Ele começa O seguinte Da seguinte maneira Portanto Que diremos A mesma coisa A gente fala o seguinte E aí O que vamos fazer Com toda essa parte Teórica Essa parte de ensino Que eu dei para vocês Até agora Vamos para a prática É isso que ele está dizendo aqui O que vamos fazer então Como vamos aplicar Essas verdades Que eu acabei de ensinar Para vocês Quando vocês se reúnem Como vamos trabalhar Os dons Quando você se reúne Cada um de vocês Tem um salmo Salmo Meu querido São cânticos Música Paulo pode estar Se referindo também Ao livro de salmos A questão Que a palavra salmo Também era usada Para cânticos em geral Tá bom meus amados Glória a Deus Doze igrejas Cada um tem um salmo Ou seja No culto vai ter Um de vocês Vai ter cântico Vai chegar diante da igreja E vai cantar ao Senhor Vai cantar ao Senhor Né Outro Vai ter ensino Né Uma palavra de instrução Outro Uma revelação E aí Revelação Aqui A mesma palavra Lá de Efésios Né Que significa Iluminação Que é explicar Algo Bem explicadinho Que não está claro ainda Para a igreja Tá bom Um vai trazer língua O outro vai trazer Interpretação Ou seja Cada um segundo dom Que recebeu Vai ter o seu momento Na hora do culto Mas tudo seja feito Para edificação Ou seja O que que Paulo Está dizendo O salmo Tem que ser o salmo O canto Que glorifica Jesus Glória a Deus Igreja Que as pessoas Vão entender O ensino Logicamente As pessoas vão entender Mas Paulo Está querendo dizer Especificamente Tudo seja feito Para edificação Ele está querendo Falar o seguinte Que as línguas Não sejam usadas Da maneira errada Tudo seja Para edificação Tudo seja De maneira que O conteúdo Seja Acessível a todos Todos venham Entender E que todo Conteúdo glorifique Jesus Cristo E faça a igreja Crescer Versículo 27 Se porém Alguém falar Em língua Devem falar Dois No máximo Três E alguém Deve interpretar Se não Houver Intérprete Fique calado Na igreja Falando Consigo mesmo E com Deus Vocês tem que entender O seguinte Olha O culto Na igreja primitiva Acontecia Nas casas Não era o culto Que tinha Muitas pessoas Tá Não era Sim Culto de multidão Como nós vemos Hoje Era uma reunião Mais informal E vocês Vai ver aqui Que Tinha uma Interação Maior O culto Da igreja Primitiva Era algo Mais parecido Como um PG Pequeno grupo Culto nos lares Onde as pessoas Interagiam Como a igreja Cresceu Ao longo dos séculos E aí Ficou difícil Reunir nas casas Porque Banheiro Alimentação Aquela coisa Toda A igreja Partiu Para reunir No templo Um lugar comum Onde todos São donos Todos Têm responsabilidade Entendeu Facilitou Para todos Tem salinha Para criança Essa coisa Toda E a coisa Foi Tomando Uma forma Diferente Ao longo dos séculos Tá Foi tomando Uma forma Diferente O que Paulo Meus amados Não Não Na hora Na hora do culto Não Por que Pastor Se Paulo Está proibido Paulo Está proibido Meus queridos Irmãos É um só Falar E a turma Toda Ouvir Porque Existem momentos Na nossa Liturgia Nós temos uma Liturgia Não adianta fugir Dessa palavra Tem pessoas Que eu odeio A palavra Religião Liturgia Como se fosse Coisa ruim É ruim Se for Se for Feio Da maneira Errada A nossa Liturgia Meus amados Tem os momentos Coletivos Individuais Ao mesmo tempo Você sabia disso? Você sabia Que tem os Nosso momento De culto Tem os momentos Que são coletivos Individuais Por exemplo Aqueles momentos De glorificação Quando a igreja Começa a glorificar O senhor É um só Falando Para todo mundo Ouvir É cada um Falando com Deus Não é dessa forma? Neste momento Pode falar em língua Glória a Deus Igreja De repente Deus visita Depois de um cântico E sempre depois Do louvor Tem aquela liberdade De dar adoração Se estender É o momento Meu querido Fala em língua Sinta na liberdade De falar em língua Porque está todo mundo Glorificando a Deus De forma individual Entendendo? Se todo mundo Estivesse glorificando A Deus Em português Ninguém iria entender Também Porque ia estar Embolado tudo Este é o princípio Se for proibido Falar em línguas Nestes momentos Também é proibido Todo mundo orar Ao mesmo tempo Glória a Deus Igreja Porque ninguém Vai entender E é este o princípio De Paulo Vocês estão vendo? Por isso que Tem muito pastor radical Na internet Toma cuidado Os caras são raivosos E eles vêm raivosos Para cima desse dom de línguas Aqui Tome cuidado A nossa igreja É uma igreja Que busca a verdade Mas a verdade Sem paixão Tá bom? A verdade Pela verdade Glória a Deus Igreja Eu vi pastor Ah se não for do jeito Que Paulo escreveu aqui Não acredito Então os corintios Também não eram verdadeiros Paulo está corrigindo eles Não é? Paulo não está corrigindo eles Não tinha desequilíbrio Eles não estavam Idolatrando o dom de línguas Agora só por causa disso O dom de línguas não existe Toma cuidado meu querido Na internet Você vai vir de todo Tá? A nossa igreja É uma igreja Renovada Glória a Deus igreja É uma igreja renovada Você pode orar em línguas Aqui nos momentos Individuais De adoração Nós entramos No mesmo espírito Individualmente Cada um glorificando a Deus Estamos na mesma disposição De glorificar Orar E engrandecer O nome de Deus Mas cada um Está falando com Deus E Deus é tão poderoso Que está ouvindo A oração de cada um Amém? Glória a Deus Pastor Base bíblica Para os irmãos se reunirem E cada um fazer sua oração Vai ver Jesus lá no Getsemane Né? Jesus lá no Getsemane Se reuniu Vamos orar Reunidos Mas cada um fazendo sua oração Vocês estão entendendo Meus amados? E tem momentos assim Na nossa liturgia Tá? Tem momentos assim Aqueles momentos Que tem mais liberdade Onde a igreja Pode estender a glorificação A Assembleia de Deus Fez isso muito bem A Assembleia de Deus Igreja Pentecostal Fez isso muito bem Depois dos louvores Depois dos negócios Os momentos lá De louvor e adoração As irmãs falam em línguas E tem um sininho aqui Pelo menos antigamente Né? Não sei como que está hoje Eu tenho uns Tem uns 35 anos Que eu não vou na Assembleia de Deus Não Tem uns 30 anos Que eu não vou na Assembleia de Deus Quem foi ultimamente? Tem um sininho ainda? Tem não? Tiraram o sininho? Né? Tiraram o sininho? O sininho era tão legal Oi? Tem sininho? Né? Então tá bom Né? Pode visitar a Assembleia de Deus São nossos irmãos Amém? Né? Pode ir lá São irmãos em Cristo Tem um entendimento diferente Sobre os dons Mas são irmãos em Cristo Amém meus amados? Vou explicar O sininho A igreja tem a liberdade O pessoal tá glorificando Em português Em outras línguas Tá, 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 tá Aí de repente Opa, relógio passou Plim, dedem Silêncio total A igreja Faz silêncio Total Porque agora é o momento Da palavra Ou outro momento do culto Ordem e decência Glória a Deus e igreja Se não puder falar em língua Essa hora Não pode orar em português Todo mundo junto não Tem que ficar um orando E o resto escutando Falando amém Existem momentos coletivos Individuais Agora O que eu estou querendo dizer É vir aqui na frente E começar a falar em línguas Para vocês E vocês escutando Em outras línguas Vocês não vão entender nada Vocês vão ser edificados É isso que Paulo está Está proibindo Trazendo para o nosso contexto Hoje Amém meus amados? Tá dando pra entender? Tá Vamos continuar aqui Falando consigo mesmo Ou seja Esses momentos De adoração espontânea Da igreja individual Todo mundo está falando Consigo mesmo Todo mundo está falando Com Deus De maneira individual Tá Não tem Não é um orando E todo mundo escutando Vinte e nove Tratando-se de profeta Agora Agora Paulo Já regularizou O dom de línguas Como ele deve ser usado Na igreja Um, dois No máximo três Com interpretação Isto No contexto Onde a igreja Vai parar Para ouvir Tá bom Tratando de profetas Falem dois ou três E os outros Julguem Cuidadosamente O que foi dito Se vier uma revelação A alguém que está sentado Cale-se o primeiro Pois vocês todos Todos podem profetizar Cada um por sua vez De forma que todos Sejam instruídos E encorajados Os espíritos Dos profetas Estão sujeitos Aos profetas Pois Deus Não é o Deus De desordem Mas De paz Então Paulo fala o seguinte Agora vamos tratar Dos profetas Da profecia Também Dois ou três No máximo Né E a igreja Julgue Ou seja Paulo está permitindo Aqui Paulo quer Que todos Preguem a palavra Que todos Todos possam trazer A mensagem de Deus Seja em forma de sermão Seja em forma Né Em várias formas Que envolvem a profecia Mas de maneira Ordenada Cada um por sua vez Tá E qual que é o papel Da igreja Neste momento O papel da igreja É julgar Meu querido irmão E está uma coisa Muito importante Importante aqui Que a igreja Às vezes não faz Julgar Pastor Pastor Quer dizer então Que o senhor Quer que a gente julgue Quando o senhor Pregar Que quero No nome de Jesus É isso que a Bíblia Manda Porque as seitas Os desvios A dominação Dos homens Acontecem Quando as pessoas Pensam Que quando o pastor Está aqui na frente É Deus falando De maneira Infalível Mentira 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 Meus amados irmãos Nessas igrejas Onde a palavra Do pastor É a palavra De Deus E ele é o homem De Deus É que acontecem Os exageros Abuso sexual Roubo Heresia A igreja É responsável Para manter A palavra Pura A igreja Na hora Da profecia Deve julgar Os espíritos Deve julgar O que está sendo dito Se vem Da palavra De Deus Ou não Pedro fala Aquele que prega Aquele que ensina O entendimento Que ele tinha Sobre profecia Que faça De acordo Com os oráculos De Deus Ou seja Que seja de acordo Com a Bíblia E Paulo diz Lá em Romanos Capítulo 12 Se profecia Que você tem Para a igreja Que seja Segundo a fé Que seja Segundo a doutrina A igreja Deve julgar Meus amados Este é o momento Onde meu querido Você dá menos Glória a Deus Sabe Você só dá Glória a Deus Para aquelas coisas Que são verdades Estabelecidas Você está entendendo? Mas você não pode Se largar No automático Não meu querido Não pode Você deve julgar Você deve O que esse cara Está falando? Está na Bíblia? Ele está Falando Segundo os oráculos De Deus Este Espírito aí É o Espírito Santo Que está Através da vida Do pregador Falando conosco Porque o Espírito Santo Não vai entrar Em contradição Ele é Deus Glória a Deus Igreja E se o Espírito Se for outra coisa Não é o Espírito de Deus É bagunça É mistura É infantilidade Ou é erro Depende do grau Depende da intenção Do coração Daquele que está Falando a palavra A igreja deve julgar Cuidadosamente Se alguém Se vier Uma revelação A alguém Que está sentado Cale-se o primeiro Imagina o seguinte A pessoa Começa A profetizar A pregar a palavra Trazer a mensagem De Deus E aí ele fala Algo E não trouxe De maneira muito clara Revelação aqui É iluminação Toma cuidado Porque isso aqui É usado de maneira Errada Revelação aqui A pessoa se levantava Com mais entendimento E explicava Algo que estava Explica Explicava algo Que estava obscuro Quando O profeta Quando a profecia Era trazida Para a igreja Está dando para entender Meus amados Glória a Deus Igreja Então Existem igrejas Que vêm disso aqui E tem aqueles momentos Depois da pregação Por exemplo Aí termina-se o culto E os irmãos Ficam aqui Ficam ainda Na igreja Fazendo perguntas Para o pastor O que o senhor Quis dizer com isso aqui O que o senhor Quis dizer E aí De repente Nem o pastor Sabe explicar Alguma coisa Ou pregador Não sei Aí o irmão Tem mais entendimento Deus já deu A iluminação dele Acerca daquele assunto E aí ele fala Isso é isso Está dando para entender Meus amados Glória a Deus Tudo tem a ver Com o ensino Não há uma quebra Não há uma quebra O culto Segue um princípio Meio e fim Tá Meus amados Na primeira mensagem Eu trouxe aqui Com o pastor Almir No início da igreja Teve dificuldade Já foi acusado Por exemplo De abafar o Espírito Santo Aqui na igreja Batistamon E tal, tal, tal Eu me lembro Como se fosse hoje Pastor Almir Pregando aqui E aí a pessoa Se levantava Na hora do culto Falando em línguas Querendo aparecer E o papai Repreendendo aqui Papai, né Maneiro Carinhoso, né O pastor Almir Repreendendo Fica caladinho Aí a pessoa Não fica Aí Depois de um culto Dois cultos Três cultos O pastor Almir Fez o seguinte Pastor fulano de tal Pega fulano E desce com ele Ele não quer Aquela boca Porque a pessoa Estava de maneira Desenfreada Descontrolada Estava totalmente Fora dos moldes Aqui de Paulo Falando Supostamente falando Em línguas Tá Isso aconteceu Não foi uma Duas, três Eu vi acontecer Umas cinco vezes Aqui na igreja Na década de 80 No início da década De 90 Quem estava aqui Quem já viu, né Os irmãos não viram É porque Isto é errado Isto é exibicionismo espiritual Isto Não é Igual Esse aqui Revelação Que é trazer Informações Que a igreja Vai entender Acerca dos mistérios De Deus Acerca do mistério Do evangelho Acerca da palavra Do senhor Não é isso Tá E Paulo diz Cada um Vai poder profetizar Tem que ter ordem Não comece a disputar Não Porque poderia acontecer Como essa igreja Era uma igreja Cheia de vaidade Intelectual Espiritual Pode ser Que o cara Estava pregando lá Né Estava trazendo A palavra de Deus E alguém se levantava Para explicar melhor Ele se sentia ofendido Porque isso acontece muito Meu querido Né Isso acontece muito Quando os egos Estão a flor da pele Como Nessa igreja de Corinto Aqui Né Se alguém trouxesse Revelação Explicando melhor O que O que foi dito Na hora da pregação O profeta O pastor Se sentiria O pregador Não sei Né O dono de profecia Era para a igreja toda Né Paulo Pelo menos Era Esta era a intenção de Paulo Alguém se sentia Poderia se sentir Ofendido Com isso Né Existia uma batalha De egos De vaidade Nessa igreja Então Paulo Está trazendo Os freios Né Todos vão ter Sua vez Aqui Né Busquem a profecia Todos vão ter Sua vez Mas Tem que ser Dois ou três E a igreja Deve julgar E aí Paulo Fala Versículo 32 Os espíritos Os profetas Estão sujeitos Aos profetas Duas coisas Aqui Primeiro Para que não Tivesse bagunça Se alguém Fizesse alguma Interversão Com a revelação Né Explicando melhor O que estava sendo dito Né Ou seja Segura a onda aí Não deixa a vaidade Crescer não Outros interpretam Da seguinte maneira Paulo está Querendo Frear O sincretismo Religioso O que é isso Pastor É que O culto pagão Do qual A maioria Dos corintios Participavam Os corintianos Participavam A forma De eles Cultuar As pessoas Perdiam o controle E eram muitas Pessoas falando Ao mesmo Tempo E era E Certa maneira Tinha disputas De quem era o mais Usado pela Dividade No caso Demônio E aí Paulo está Querendo falar Que o culto Cristão A pessoa Não perde O controle O espírito Dela É o centro Da vida Dela O centro Do Né O espírito É difícil Descrever O espírito Está sujeito A Inteligência Ao controle Ao julgamento Da própria Pessoa A pessoa Não vai Ficar Desligada Quando Tratar Das coisas De Deus Seja falando Em língua Seja Profecia Você pode Falar em língua Deus não está Te tomando Você está Em espírito Você está falando Palavras inspiradas Mas você tem Freio sobre você Mesmo Você pode Profetizar E você vai Ter freio Sobre você Mesmo Então Provavelmente É isso que Paulo está Querendo dizer Não tragam Não façam Mistura Com paganismo Porque era Assim Que era o culto Deles No meio Pagão Descontrole Né Palavras Frenéticas Sendo ditas De maneira Frenética E aquela Coisa E bagunça Não 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 Então Segura a onda No culto Público Né Autocontrole Você deve ter Autocontrole Tá Cuidado meus irmãos Porque aqui no Brasil A gente Você sabia que todo A maioria dos cristãos São espíritas também Você sabia disso Você sabia disso Que no nosso meio Que se diz evangélico Tem mais espiritismo Do que Do que realmente Instrução apostólica Você sabia disso Sabe Eu quero falar uma coisa Para a igreja Meus amados Cuidado com as rádios cristãs Sabe Eu tenho visto Puro espiritismo Mérito Troca Cuidado Com os programas De televisão Aliás Programa de televisão Evangélico Não vi nenhum Que presta até hoje Eu vi mistura Sincretismo religioso Tá Esta é a verdade Posso estar desagradando Alguns aqui Mas eu gosto tanto De tal pastor É meu querido Eles vêm realmente De forma lá Fedor Eu desconfio Da pessoa Que não mostra O lado negro dela Eu não acredito nela Porque todos nós Temos o lado negro E esses caras Só mostram o lado bom Sabe E aí O povão Ingênuo É homem de Deus Fala besteira Porque Fala bonzinho Mansamente Glória a Deus Não Meus amados irmãos A palavra de Deus Deve ser Levada ao povo de Deus Segundo a doutrina Dos apóstolos Glória a Deus Igreja Cuidado Porque o que existe Hoje O que mais existe Hoje É anjo de luz Satanás Vestido de anjo de luz Cuidado Paulo fala Eles vêm com Bãs sutilezas Eles vêm de maneira Bem sutil E vai Entrando nas casas Deus Deus Não é um Deus De desordem Mas de paz Ou seja O culto Deve ser ordeiro E deve ser De paz Né Não uma disputa De egos Paz Aqui está relacionado A isso Paz Paz Igreja Tenham paz Uns com os outros Não fica na disputa Na hora do culto Não O culto Não é hora De disputar Dom Disputar Quem conhece mais Quem faz isso Quem é mais espiritual Não Deus é um Deus De ordem E de paz Glória a Deus Igreja Vocês estão prestando atenção? Amém? Está dando para entender? E aí A parte B Do versículo 32 Como em todas As congregações Os santos Permaneçam As mulheres Em silêncio Nas igrejas Pois não Lhes é permitido Falar Antes permaneçam Em submissão Como diz a lei Se quiserem Aprender alguma coisa Que perguntem A seus maridos Em casa Pois é vergonhoso Uma mulher Falar na igreja Ai Esse aqui É da pano de manga Né? Peraí Mas Paulo Está entrando Em contradição Lá em 1 Coríntios Capítulo 11 Ele está Simplesmente Regulando Que a mulher Ore E profetize Na igreja Silêncio aqui Meus amados Vamos prestar atenção Preste atenção Que eu estou explicando Tá Paulo está entrando Em contradição No capítulo 11 No capítulo 11 Ele diz que a mulher Deve orar No meio da igreja E profetizar Mas ela tem que usar o véu Como sinal de autoridade Mas aqui ele está mandando Que a mulher não pode falar Nada É isso? O que significa Esse falar aqui Para Paulo? É algo específico Ou é tudo? Mulher não pode orar Mulher não pode profetizar É isso mesmo? Paulo está entrando Em contradição? Tá? Porque se ele fosse Tratar deste assunto Ele trataria no capítulo 11 Ele não nem falaria Do véu Ele falaria ali Para a mulher Ficar calada Mas ele disse Que a mulher pode orar E profetizar Usando o véu E eu expliquei Para os irmãos Se alguém tem dúvida Está visitando Entra lá No Youtube Igreja Batista Hermon Primeiro Coríntios Capítulo 11 Está explicado lá Glória a Deus Igreja Não vou voltar Nesse assunto de novo É um assunto chato Né? Mas a questão é que é É o seguinte Lá no capítulo 11 As mulheres Podiam profetizar Trazer a palavra Para a igreja E orar No meio da igreja E aqui não pode? Aí que está Meus amados Paulo está sendo Específico aqui Né? Paulo está sendo Específico aqui De algo que está Acontecendo Unicamente Na igreja De Corinto Não acontecia Nas outras igrejas Mas acontecia Unicamente Na igreja De Corinto Meus amados Verdade é Que na igreja De Corinto Não vou generalizar A falar Como muitos fazem Ah está vendo Mulher só dá problema Isso é pecado Falar isso Viu meu querido Isso é machismo Tá bom? Cuidado A questão é que Na igreja De Corinto As mulheres Estavam dando Mais problema Do que De costume Capítulo 7 As mulheres não queriam Deitar com seus maridos Sou uma mulher Angélica Sou angelical Vou viver como anjo Marido Marido Vou me consagrar E fica aí Sozinho Nada De sexo No casamento Estavam querendo Abandonar O uso e costume Que demonstrava A submissão A sujeição O respeito A autoridade Capítulo 11 E aqui Estavam conversando De maneira Desordenada Na igreja Na hora da reunião É isso que Paulo quer tratar Aqui Não sei se era Incentivada Por um espírito Olha está vendo Cristo nos dá liberdade Agora Vamos Marcar o nosso Território E vamos Falar E vamos fazer isso Vamos deixar de usar véu E conversar na hora do culto E ficar O que é isso aí O que você falou aí Talvez seja isso Talvez as mulheres O culto fosse igual Nas sinagogas judaicas Onde as mulheres Mulheres ficavam de um lado E os homens do outro E a mulher se levantava E perguntava Maria O marido O que é esse negócio Que o profeta acabou de falar Talvez seja isso Não há Consenso Sobre qual é o problema Aqui Mas nós sabemos Que Paulo Não está mandando Está falando Que a mulher Não pode Exercer o ministério De orar com a igreja E pregar Para a igreja Cuidado Cuidado Porque na internet Você vai encontrar Pessoas de tudo quanto é tipo Aí falando Tá E Paulo Não vai entrar em contradição Se ele tinha que tratar Desse assunto Ele ia tratar No capítulo 11 Ele nem ia mexer Com o véu Ele ia falar Da questão da mulher Orar e profetizar Não pode Cuidado Tá A questão é Paulo é claro O governo da igreja Como da família A liderança Deve ser do homem Vocês estão entendendo? Glória a Deus igreja Aqui eu não quero agradar as mulheres não A liderança da família Deve ser dos homens Tá E se você tem um marido Que não lidera Só lamento para você Sua carga vai ser muito grande Né Pela misericórdia de Deus Você pode suportar Mas o homem Não vai estar fazendo o papel dele Tá bom Então o papel do homem É se levantar mesmo Se for preciso Meu querido Como eu já vi Em muitas famílias Onde o filho Se levantou contra a mãe Para bater nela Para ver o marido Bate na minha mulher Para você ver Já vi isso Quem já viu isso? Entendeu? O homem É líder na casa Para trazer a palavra E para proteger a esposa E para proteger os filhos Amém igreja? Glória a Deus igreja Então o governo A liderança É do homem Tanto da igreja Quanto da família Isso a Bíblia é claro E eu não quero passar pã Para isso não E é isso Pronto e acabou Não quero agradar Ninguém que tem tendência Feminista ou machista Aqui Glória a Deus igreja E a liderança E para alguém Você fala Tá vendo lá A igreja é opressora A igreja é isso Liderança No conceito bíblico Que é outra coisa Não tem nada a ver Com vaidade Nem orgulho Tem a ver com serviço Com sacrifício Amém meus amados Então toma cuidado Para não distorcer Porque estão usando A palavra de Deus Para bagunçar Estes textos aqui Tudo E trazer outro sentido E para dar vozes Para este povo Que quer acabar Com a igreja E acabar com a família Com a organização Que Deus trouxe Para a igreja Que isso seja amarrado No nome de Jesus Então tem que tomar cuidado Tá bom meus amados É E Paulo está falando Não lhes é permitido Falar Falar que envolve Essas coisas inúteis Na hora do culto Seja conversa atravessada Seja conversar com o marido Seja as mulheres reunidas Ti, 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 ti Não sei Aqui Paulo é bem Bem amplo Na coisa E não é específico Se for no caso De alguma dúvida Que pergunte Seus maridos em casa Pois é vergonhoso Uma mulher Falar na igreja Não é vergonhoso A mulher pregar E orar Fazer algo de útil Da igreja Mas ficar de conversinha Vai contra O decoro E até hoje Meu querido irmão Quando alguém está falando Quando um fala Todos o que? Hã? Todos ouvem Até hoje É vergonhoso É falta É falta É simancol Tem gente que não tem simancol Fica conversando na hora do culto É errado isso Seja homem Seja mulher Paulo Específico aqui Acerca da mulher Porque eram as mulheres Que estavam dando problema Tá bom meus amados? Então tome cuidado Para não usar esse texto aqui Contra O ministério feminino Porque não é isso aqui não Tá bom? Não é isso não E olha que eu li bastante exegeto Até exegeta radical E os caras Não Estremem na hora desse texto E não batem a coisa não O que acontece É a teologia popular Que foi sendo falado aí E as pessoas saem falando Sem entender Falando que Paulo está proibindo O ministério feminino aqui Com este versículo Cuidado Tá bom? Cuidado Versículo 36 Acaso a palavra de Deus Originou-se de vocês? São vocês o único povo Que ela alcançou? Se alguém pensa Que é profeta ou espiritual Reconheça Que o que lhes estou escrevendo Estou escrevendo É mandamento do Senhor Se ignorar isso Ele mesmo será ignorado Paulo está querendo dizer o seguinte Vocês estão querendo inventar Vocês estão querendo inventar A própria maneira de cultuar? Vocês estão querendo inventar Uma maneira peculiar de cultuar? Nas outras igrejas não é assim? Vocês A palavra de vocês Tem mais peso do que a minha? Que viu o Senhor Jesus Que fui enviado Que sou o apóstolo? Meus amados irmãos A igreja Não tem mais autoridade Do que os apóstolos Isso é muito importante afirmar Porque Por exemplo Na igreja católica É assim A palavra da igreja Tem mais autoridade Do que a dos apóstolos E se Um for contra o outro Se a palavra da igreja For contra a palavra dos apóstolos Permanece da igreja Pelo menos historicamente É isso que tem ocorrido Por isso que idolatria Entrou no meio da igreja católica Está dando para entender Meus amados? Então a igreja Não pode inventar Vamos aqui inventar Uma forma de cultuar Que foge dos princípios apostólicos Não Continua valendo Para hoje O culto É para edificação Da igreja E não para Exibição De dons E não para que Todo mundo só fique contemplando Olha só como Deus está usando ele Olha só Não O culto deve ser De maneira que as pessoas vão entender E ser edificados E organizado Muitos entendem a visitação de Deus Como um momento para fazer bagunça Sair correndo Sair pulando desordenadamente Deixa eu te falar uma coisa Eu sou bem pentecostal no meu individual Às vezes eu estou aqui Orando, orando E Deus me enche de alegria Que eu fico pulando Igual ping pong aqui Aqui Glória a Deus Glória a Deus Mas é o meu culto individual No meio de vocês Eu não vou fazer isso não Vocês estão entendendo? Não vou fazer isso no meio de vocês não Porque se eu fazer Eu como pastor fazer Ah meu querido Vai vir todo Qualquer tipo de infantilidade De imaturidade Sabe? E o culto vai virar aquela coisa desordenada Então o culto coletivo Deve seguir parâmetros Para que se mantenha a ordem Para que se mantenha o entendimento E a informação A pregação A profecia Seja clara E as línguas sejam interpretadas E tudo seja feito Para que vocês entendam E possam glorificar Ao Deus Todo-Poderoso Amém meus amados Pastor Posso dar glória a Deus alto Aquele igreja? Pode Eu gostaria muito Que você desse glória a Deus alto Porque Está escrito Brados de alegria Gritos de júbilo Vocês estão entendendo? Então tem um limite Sabe? E tem momentos para isso Tem momentos para isso Eu vou achar ruim com você Eu vou achar ruim com você Da mesma forma que o papai achava ruim comigo Quando eu gritava galo alto E via para a igreja Ficava assim Glória a Deus Glória a Deus Se faz parte da minha personalidade Em júbilo Em alegria Gritar galo alto Não vou gritar glória a Deus Aquele que me salvou Aquele que me regenerou Aquele que me tirou do império das trevas Para o reino do seu amor Eu vou gritar glória a Deus Glória a Deus, igreja Entendendo? Tem momento para tudo Tem momento para tudo Vocês estão entendendo? Sabe? Tem momento Agora no momento de pregação É o momento ordeiro No momento de oração Se é um orando Se é um orando Os irmãos Por exemplo Vem cá Vem cá orar a pastora Marilene Se ela orando Vocês devem ouvir E dizer amém Agora vamos orar a igreja E todo mundo começa a orar Pode orar Pode falar em línguas Pode gritar glória a Deus Este é o momento Individual E coletivo Ao mesmo tempo E que Deus seja glorificado Amém? Então tem que prestar atenção E nisso a gente vai Entendendo Olha Nosso espírito Está sujeito A nós mesmos Então vamos manter a ordem Vamos manter A coisa aí controlada Para que Não abre brecha Para a bagunça O oculto Perca o sentido E Paulo fala o seguinte Olha Tem aí espiritual Tem aí profeta Aí Vocês são espirituais Tem profeta Tem espiritual aí Né? Reconheçam Que Isso que eu estou ensinando Vem de Deus Vem de Jesus Se alguém Falar ao contrário Do que eu estou ensinando Vai ser ignorado Então meus amados irmãos O que Paulo está dizendo aqui Que o culto deve obedecer Certos parâmetros De ordem O culto Ele é Direcionado Por um propósito Edificação de todos Amém meus amados E devemos seguir Isso aí Isso não significa Que o culto Deve ser frio Não meu querido Na hora da oração Ore a Deus Meus amados Às vezes eu estou orando Aqui na frente Chamo a igreja para orar A gente olha Aqui tem muito irmão Olhando para o teto Não meu querido A atenção É um exercício É disciplina Meu querido Seja Seja cuidadoso No culto Não chegue atrasado Na hora de louvar Igual cantamos hoje O corinho Que nós não conhecemos Sabe o que eu faço nessa hora? Eu avalio a letra E vou dando glória a Deus Leão de Judá Ele morreu Pelos meus pecados Glória a Deus Eu não vou cantar Mas eu vou Glorificar E vou dizer amém Ao que está sendo cantado Amém meus amados E quando eu sei a letra Sabe por que Que os corinhos Mais antigos A igreja canta E a igreja participa mais? Porque não precisa de seguir E aí a mente é liberada Para fazer outras coisas Quando você conhece a letra A mente é liberada Para você meditar também No que está sendo cantado E aí você vai cantando Jesus em tua presença Reunirmos-nos aqui Contemplamos Olha só Várias profundidades Teológicas Que foram ditas até agora Jesus em tua presença Acabamos de falar Que Jesus Cristo É onipresente Reunimos-nos aqui Acabamos de falar Que todos nós Confessamos Jesus Cristo Como salvador Contemplamos a tua face E rendemos-nos a ti Ou seja Eu sou nada Eu sou pecador Mas o Senhor é tudo É o meu salvador Pois um dia A sua morte Trouxe vida A todos nós Ah eu sou pecador Mas o Senhor morreu Para me salvar E assim vai Meu querido Então vocês vão vendo Que o culto Ele vai desenvolvendo De acordo com o entendimento De acordo com o que vai sendo dito E deve ser claro E deve ser De forma mordeira Não acha ruim Quando você não conhecia a música Não avalia a letra E vai glorificando a Deus Pelas verdades espirituais Que são sendo ditas Amém meus amados Então Paulo Dá uma fechada Ele engrossa o tom aqui Ele não pega leve não Paulo está sendo duro Porque a igreja se levantou Contra Paulo Isso tem que ficar claro Saia Vamos terminar Essa série de exposição De 1 Coríntios Com você sabendo A igreja se levantou Contra Paulo O apóstolo Tá A igreja se levantou Contra Paulo E Paulo desafia Essa turma Se você se considera Espiritual Profeta Então sabe Que eu estou dizendo Que a sua profecia Vai ter que ser julgada Que você deve se calar Quando alguém Trazer a informação De maneira mais clara Do que você Não tem disputa de egos Você tem que dar glória a Deus Por causa disso Né E que o seu espírito Está sujeito A você mesmo Se controle Controle o seu ego Controle as vaidades Controle os seus impulsos É isso que Paulo quer dizer Reciclo 39 Portanto meus irmãos Busquem Olha só Busquem com dedicação O profetizar E não proíba O falar em línguas Paulo dá uma trava Aqui Já que a igreja Tinha tanta má vontade Com Paulo Paulo coloca uma trava Aqui Não estou proibindo De falar em línguas Não Eu falo em línguas A questão aqui No culto público É assim Assim Com interpretação Busque com dedicação Profetizar Paulo falou isso Várias vezes Ao longo Deste estudo Deste estudo aqui Do capítulo 12 Até o 14 Busque os dons espirituais Busque os dons Meu querido Busque os dons espirituais Meu querido irmão A igreja Precisa De trabalhadoras Trabalhadores A Seara É grande Amém meu irmão Mas que tudo seja feita Seja feito Com decência E ordem O culto É um lugar De decência Nada de conversinha Travessada Nada de conversinha Falatório Nada disso E ordem Cada um Receba Vai ter a oportunidade Vai ter o seu momento Cada coisa Deve ser usada Da seguinte maneira E assim vai Para a glória De Deus Meu querido irmão Cuidado com o seu gosto Pessoal Na hora do culto Tá Cuidado Porque a igreja de Corinto Não gostou disso aqui não Segundo aos Corintos Prova isso Segundo aos Corintos Gosta Provou que Eles não aceitaram A regulamentação Sobre os dons espirituais Que Paulo trouxe Paulo fala Da sua experiência Lá de ter visto o céu Ter ido ao céu Por causa disso Ele se sentiu obrigado Para mostrar Que ele tinha mais experiência Do que os falsos apóstolos Tá E aí meu querido Quando você tem uma coisa Pré-programada E a coisa não acontece Na hora do culto Do seu jeito Tá Você sai do culto Ah o culto hoje Não foi uma bênção Tá A minha preocupação Com a igreja É distração Falta de foco E de fé Na hora do culto Essa é a minha preocupação Se você fala baixo Eu não quero que você Dá glória a Deus alto Agora Se você grita galo alto Você tem que dar glória A Deus alto aqui Porque Jesus É a nossa maior alegria Tá Se a pentecostal Para cruzeiro É atlético Quanto mais para Deus Que é o verdadeiro A verdadeira alegria Agora se você Conversa baixo Não quero que você Dá glória a Deus Baixo Alto aqui Segue o seu ritmo Meu querido Segue o seu ritmo Agora a questão Tá orando E você não tá orando Tá louvando E você não está louvando Você não se entrega Ao culto Não se entrega Ao Senhor Em louvor Em oração Está pregando E você Abaixa suas guardas De julgamento Tá errado Esta é a hora De você julgar Não é a hora De você dar glória A Deus pra tudo Não é a hora Aqui é a hora De você julgar Pra ver se aquilo Que eu estou dizendo Vem da palavra Julgue cuidadosamente Então Como seria um culto intenso Um culto onde você Vai orar com fé Você vai louvar Com gratidão Maravilhado Com a grandeza De Deus Com as verdades De Deus Sendo ditas Nas letras Amém meus amados O culto Que na hora Da glorificação Você vai glorificar A Deus E o culto Na hora da pregação Você vai levantar Suas armas De julgamento Os seus parâmetros Como bom bereano Como bom bereano Está lá escrito No livro de Atos Inscrição de Berea Que conferiu Nas escrituras Tudo O que era Ensinado Por Paulo Se Paulo Gostava disso Acerca dele mesmo De julgarem Os seus ensinos Os seus ensinos Quanto mais eu Aqui Qualquer outro pregador Que Deus repreenda Toda a vaidade E todo o espírito De dominação Que existe por aí Tudo Tudo que não presta E que é a verdade De Deus Que o culto Verdadeiro ao Senhor Seja entregue Ao Senhor Por esta igreja No nome de Jesus Fique de pé No nome de Jesus Fique de pé No nome de Jesus Fique de pé No nome de Jesus